Este é Hot Wheels Fórmula Führer. Você cria o combustível que vai determinar a velocidade do seu carro. Prepare a mistura com sua bebida favorita. E teste a fórmula para ver se a sua mistura é um mico ou um sucesso. Turbine sua fórmula com o Nitrox 2. E veja qual Fórmula Führer tem a maior velocidade. Você também pode turbinar a potência das motos Fórmula Führer. Carros e motos Fórmula Führer. Só podia ser Hot Wheels.